Bom dia pessoal, pelas graças de Deus estou aqui nesta manhã com a minha esposa e o meu filho. É isso aí pessoal, um bom dia para todos nesta manhã. É isso aí pessoal, bom dia para todos. Pois é pessoal, tenho mais que agradecer a Deus por esta manhã eu agora deslocar da minha casa para o setor de trabalho, que Deus preparou para mim e para a minha família que aqui está, graças a Deus pessoal. Pois é pessoal, que Deus ilumine a vida de cada um nesta manhã, que Deus aumente cada vez mais o pão de cada dia de cada um dos meus inscritos e de todas as pessoas da face da terra. Pois é pessoal, agora eu vou mostrar para vocês pessoal, o galinheiro pessoal, que estão pedindo para eu mostrar. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha aí pessoal, tudo de papo cheio pessoal, que eu já botei bastante milho agora de manhãzinha. Aí já comemos pessoal, olha, quando for mais horas minha esposa bota de novo, não é meu anjo? É isso aí pessoal, está tudo limpinho, já limpou hoje, não é? Quem sabe, com a permissão de Deus pessoal, eu vou ver se eu faço um aqui pessoal, vou ver se eu faço um galinheiro aqui. Um galinheirozinho aqui, indo daqui para lá, um galinheiro, não é meu anjo? Futuramente pessoal, não sei, quem sabe é Deus, está tudo com a permissão de Deus. E subindo aqui pessoal, eu vou fazer uma cerca de, vou comprar umas telas, fazer uma cerca, não vou tirar o capo não, vou deixar com o capo mesmo, porque quando ela sair do chiqueiro, ela já vai para dentro do capinho. Quando for de tarde, ela volta de novo para dentro do galinheiro, para dormir, não é meu anjo? Isso aí pessoal. Pois é pessoal, agora pessoal, eu vou, eu vou, dar o meu menino agora para o setor de trabalho, que já está na hora pessoal, e lá, no passo a passo do serviço lá, eu vou mostrando aos poucos para vocês o que a gente está fazendo. Pois é pessoal, estou aqui no setor de trabalho, né? Cheguei agora, mas meu filho, certo? E agora vamos começar o nosso dia a dia aqui no serviço pessoal. Vamos tirar essa linha, vamos tirar essa linha que está, vamos tirar essa porta pessoal, porque quando derrubar, você vai ter que derrubar essa corinha, ó, tirar essa linha, a energia, eu te fiz a energia de arranquei tudo, né? Para não correr o perigo, de levar algum choque, não é meu irmão? É. Então vamos começar uma luta pessoal. E depois terminar de arrancar os pregos dessas ricas, né? Porque Abel, ele estava dando uma força ontem aqui, a gente, não foi meu irmão? Foi. E quando for lá para de tarde, ele chega de novo, para arrancar os pregos das ricas. Já deu pessoal, aí no passo a passo do dia a dia, o que a gente for fazendo aqui, pessoal, a gente vai mostrando para vocês. E aí, pessoal, olha ali, rapaz, aqui dali é o dono da casa ali, ó, Sérgio. É, pessoal. Muito bem, pessoal. Tá abrador não, viu? Tá morto. Olha aí, já arranquei as portas da casa todinha. E eu já arranquei as linhas, mas meu menino e ele também deu uma força também, porque é muito pesada essa linha. Olha aí, ó. Vai ter mais linhas todinha já, ó. E ele vai arrancar as portas aí. Muito bem, pessoal. Depois a gente mostra mais, de um passo a passo, do dia a dia. Pronto, pessoal, olha aí. A gente tem o chão agora da casa, ó. O chão ali, rocando o... Os tijolos, né? Os tijolos, né? E aí, ó. O chão ali, tá? O chão barulho aí, o sofá. O chão ali, ó. O chão aqui. O chão ali, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O chão ali, ó. A velha estava reta grande, estava reta grande, estava reta grande, estava melhor. Eu brinquei aqui com a parte de pão, está bem, olha, está maneiro. Bora! Agora essa água já é lindo demais. Olha... Olha... Vamos! Vamos! Fica, vamos! Sim, eu vou não posso acrescentar. Vamos só agir! Vamos lá. Vamos derrubar ela. Vamos derrubar ela. Vamos derrubar ela. Bora. Olá Chico. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar ela. Vamos derrubar ela. Vamos derrubar ela. Vai derrubar ela. Agora Chico. Uuuuh! Uuuuh! Hehehehe 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 Onde tem ele saído aí? Seguiu pra aqui, ele foi pro lado da poeira, ó A baiada é séria, né? Já faz danado pra construir, né, Fico? É aqui pro muro É Pra construir demora Pra derrubar ele enger de manha É Para um pouquinho Uuuuh! Olha aí, pessoal, pra gente mostrar mais Rapaziada Uuuuh! Uuuuh! Sai mesmo! Tá vendo? Foi de bola, pessoal! Mais uma parede aqui no chão Olha aí, pessoal! A foto do seu chique e do... Alexandre! Hehehehe Aí, pessoal! Agora vamos nessa outra Mais uma! Vai ser pra dentro, né? Dois empívio Dois empívio é o rosto! Um mais forte e o outro mais fino! Hehehehe Pô! É só com o dedo, ó! É forte! E aí, tem mais tempo pra derrubar isso aqui? Não, você vai derrubar o chique É só com o dedo Aí, com o dedo, o dedo É só com o dedo Aí, com o dedo É só com o dedo crashing Já vai outro Já vai outra, pessoal! Já é todos vocês! Olhae, pessoal! Já vai outra, pessoal! Já vai outra, pessoal! Então, pessoal, agora a gente vai avançar, já deu o horário, e, assim, já deu o banquete, agora estamos carregando, pessoal. O material que estamos carregando está hoje, fiz e tudo, né? Estamos chegando aqui para buscar para ali, para quando for amanhã começar a base, né? É, fazer a medição para depois começar. Fazer a medição, marcar direitinho, deixar no esquadro para começar a sapata e a alvenaria, pessoal. Pois é, agora a gente vai avançar e quando for a tarde a gente mostra mais o passo a passo possível. Pronto, pessoal, já é hora da gente ir para o serviço de novo. Né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Eles só almoçaram e agora é hora de ir de novo, né? É verdade. De voltar ao trabalho, né? Voltar à luta de novo, pessoal. E eu agradeço a Deus por isso, né? Por cada livramento que Ele dá a gente, né? Durante o dia a dia, eu perdi cada um de vocês também a lhe dá, o livramento que Ele dá a nós, a cada um de vocês. Pois é, pessoal, a gente vai voltar para o trabalho lá. E lá, no passo a passo do serviço, no dia a dia, a gente vai mostrando para vocês. E aí, pessoal, estamos aqui de volta, né? Pedimos agora, né? E aí, meu menino, né, o Emerson? É isso aí. Vamos pegar no serviço, pessoal, de novo para até dar o horário. É, o Emerson? É isso aí, pessoal. E aí, pessoal, tá quente, pessoal. Pois é, pessoal. O passo a passo do serviço, a gente vai mostrando devagarzinho para vocês. Pronto, pessoal. Olha aí, o Emerson, sabemos de fazer. Toda a metralha, já tá toda ali, ó. O que é que está ali, ó? Toda a metralha, já tá tudo ali. Já nos temos tudo. Agora eu vou derrubar aqui, a parede aqui, ó. Aqui é um banheiro. Vou derrubar. Vai ter essa metralha, ele não joga fora. A parede está ali, está de outro lado, né? Que é o dono da casa. O irmão dele é aquele outro ali, Mel. Aí a gente já fez a limpeza. E agora, vou derrubar aqui. Não, Emerson? É isso aí. Já deu uma trabalhada pesada, viu, meu filho? Hoje foi pesado. Foi mesmo, foi. Mas é assim mesmo, rapaz. Tem que passar o passo do dia a dia na trabalhada, a gente vai mostrando, cada pouquinho. Aí o senhor pode estar lá, mas o Paulo. Sim? Tem que passar. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.